e vamos lá pessoal é rapidinho desculpa aí em alta ETF de etéreo pode repetir ETF de Bitcoin impulsionar o etéreo a novas máximas históricas eu comentei com os alunos sobre a queda do etéreo eu falei que ela podia voltar abaixo dos 3.000 dólar tá na minha visão porque pessoal a gente tem um suporte no etéreo aqui muito grande nessa região aqui ó entre novecentos e novecentos e cinquenta sessenta novecentos e pouco e novecentos aqui ó temos suporte muito grande eu acho que a etéreo pode voltar a essa região agora tá três mil e vinte e seis né que é nessa região aqui ó que a etéreo pode voltar aqui abaixo tá novamente na minha visão 800 900 ali pode voltar né até pra ser uma correção saudável mas é olhando pra frente o que que eu que eu consigo observar pra falar pra você inclusive tá muito bom daqui a pouco vai ficar bom pra abrir operações no etéreo eu vou fazer com meus alunos ali ao vivo né abrir algumas operações com eles sobre sobre o etéreo talvez hoje na calva falar um pouco sobre isso pra gente se posicionar pra gente fazer dinheiro né olha só que interessante é porque eu tô falando isso pra vocês o que que deu-se a essa alta muito forte no btc claro que muita muita gente entrou no btc algumas pessoas via varejo mas boa parte desse impulsionamento no btc é vtf vtf foi aonde a gente viu uma entrada de capital muito forte do bitcoin por exemplo dia dia 15 no caso hoje ó ontem a gente já começou a ver saída dia 14 venda né de etf então teve tivemos seguidas entradas no bitcoin né e agora começou algum reflexo de saída que é natural do mercado então boa parte do impulsionamento que tá dando a esse ao bitcoin no mercado é via etf ok que que ele tá querendo dizer que o etéreo a gente teve uma entrada no etéreo mas foi muito pequena né e começamos a ver uma uma pequena saída aqui via vanec do etéreo também então eu acho que no no na somatória de entrada e saída o etéreo tá negativo muita mais saída do que entrada mas esse jogo vai virar por isso que eu acho que o etéreo ele vai decolar muito forte no mercado porque as pessoas vão querer ter um pouco de etéreo porque o bitcoin vai ficando valorizado as pessoas falando não tem bitcoin eu vou comprar um pouco de etéreo então porque etéreo não valorizou tanto e aí vai ser entrada de etéreo que é o que acontece hoje no mercado quando as altcoins ficam caras as pessoas querem entrar em pré-venda porque os tokens de pré-venda são mais baratos por isso que pré-venda sobe tanto em um período do mercado por causa disso e a mesma coisa no mercado atual nós vamos ver o bitcoin como a gente tá vendo avançando muito etéreo ficando para trás mais uma hora vai entrar capital no etéreo e muito capital isso vai acabar acontecendo beleza então essa é a minha visão sobre o etéreo para os próximos meses e sempre lembrando né que o etéreo é o que antecede um movimento de alta nas altcoins dentro do mercado então por isso que eu eu tô muito confiante no etéreo tá agora eu acho que antes disso deve vir uma correção para liquidar uma galera que tá alongada eu não sei ainda como que tá aqui as posições liquidação mas tem um suporte muito forte aqui nessa região dos 2826 que não teve reteste que pode ser uma região que ele pode voltar eu acho que é muito longe talvez não volte até aqui mas volte próximo porque realmente é uma região de muito muita muito difícil de ser rompida essa região eu até rompeu direto no facebook é que tá vendo foi direto foi um rompimento e deve voltar para essa região ali eu acho que o etéreo deve voltar aí vai ser bom para entrar de novo no etéreo beleza é eu acho que é isso pessoal